Fãs na internet. A comunidade de fãs de ALF continua ativa online, compartilhando memes, teorias e lembranças da série Evolução Visual de ALF. Ao longo das temporadas, o visual de ALF foi refinado para torná-lo mais expressivo e realista popularidade entre as crianças. ALF era especialmente popular entre as crianças, que se identificavam com suas travessuras e senso de humor e efeitos de maquiagem em ALF. ALF exigia uma complexa maquiagem animatrônica, para criar suas expressões faciais e movimentos apelidos de ALF para os Taners. ALF frequentemente, dava apelidos engraçados para os membros da família Taner, como o Imeister para Willy e Kat Chator para Kat e resposta da crítica. ALF recebeu críticas geralmente positivas por sua originalidade, humor e personagens cativantes ALF e a tecnologia terrestre. ALF frequentemente, ficava confuso.